Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar a flor mais bela Fale quem quiser, mas eu não vou deixar a vontade louca de querer te amar Esse é meu defeito, quando quero alguma coisa não tem jeito Se é amor de carnaval, é cedo pra saber Se eu tenho alguma chance, o tempo vai ser O que importa agora é se eu aconchego em meu peito Em meu peito Ai, 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 quem me dera Ser o dono do sorriso dela Parar esse sorriso com um beijo Compartilhar com ela meu desejo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Guilfeira Só de imaginar outro com ela Ai, eu chego junto, não dou trela Ai, ai Pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar a flor mais bela Fale quem quiser, mas eu não vou deixar a vontade louca de querer te amar Esse é meu defeito, quando quero alguma coisa não tem jeito Se é amor de carnaval, é cedo pra saber Se eu tenho alguma chance, o tempo vai ser O que importa agora é se eu aconchego em meu peito Em meu peito Ai, 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 quem me dera Ser o dono do sorriso dela Ser o dono do sorriso dela Parar esse sorriso com um beijo Compartilhar com ela meu desejo Ai, 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 ai Só de imaginar outro com ela Ai, eu chego junto, não dou trela Ai, ai, ai Pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar a flor mais bela Pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar a flor mais bela Ai, 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 ai Quem me dera